Olha o sol, às sete e meia da manhã, aqui em Copse Harbor. Olha isso, gente, eu tô falando que eu agora não aguento ficar no sol. E aqui é onde a gente vai montar a barraca, ó. Que pode ser muito legal se essas árvores não caírem em cima da gente, né? Deus queira que não aguente muito. Olha a nossa bagunça aqui no chão. A gente tirou tudo de dentro do carro pra dormir ontem à noite, que a gente chegou quase uma hora da manhã. E agora a gente vai montar a barraca.